Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional querem mais informações sobre os resultados das rodadas de licitações que ocorreram na Bacia da Foz do Amazonas. A área, que tem quase 261 mil quilômetros quadrados, fica no extremo norte do país, em uma região conhecida como Margem Equatoriana, que se estende pelo estado do Amapá e também pela ilha de Marajó, no Pará. Ao meu lado, o senador Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e também representa o estado do Amapá. Senador, bom dia. Há uma expectativa muito grande do estado do Amapá em relação a essas descobertas para exploração de petróleo no local? Com certeza. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que isso é um fato novo, que o Amapá terá a possibilidade de, finalmente, poder ter benefícios através da exploração do petróleo. A gente sabe também que isso ainda está na fase de exploração. Portanto, as próprias empresas dizem que, nesses próximos cinco ou oito anos, ela pode ou não encontrar petróleo. Mas o que a gente quer? A gente quer saber, para e passo, o que vai acontecer, como é feito esse modelo, até porque, para nós amapaienses, é um fato novo a exploração de petróleo na costa do Amapá. Portanto, é fundamental a discussão da Comissão de Desenvolvimento Regional, por conta de que os agentes estarão aqui hoje, representando o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da ANP. Os vencedores da licitação da 11ª rodada, as empresas que irão explorar, e posso citar entre elas a Total e a Brite Petróleo, e, assim, os senadores do Amapá, os senadores da Comissão, para debater esse momento novo que o Amapá vive e, claro, buscar viabilidade econômica, geração de riqueza, geração de emprego, geração de tecnologia, geração de conhecimento no Amapá. E é esse que é o nosso desejo, por conta de que os blocos de exploração estão na costa do município de Olhapoque, que pertence ao estado do Amapá, a 230 quilômetros, mais ou menos, de distância. Agora, senador, essa região também pega ali um pouco a ilha de Marajó, no Pará. Pode haver aí uma disputa entre Amapá e Pará pelos resultados dessa exploração? Na verdade, assim, tanto o Amapá quanto o Pará, quanto o próprio Maranhão, estão, de certa forma, lutando para fazer, constituir uma base para atender essas demandas, por conta de que a exploração de petróleo gera muitos serviços em torno da própria exploração e futuramente, se Deus quiser, se for achado o petróleo na quantidade comercial, que é onde aí se dá o status de comercialização de petróleo, que é lá na frente, lógico que isso vai gerar uma cadeia de conhecimento, como falei ainda há pouco, de mão de obra especializada, de utilizar nossas universidades, especialmente na Universidade Federal do Amapá, para promover essa integração e aproveitar essa oportunidade para gerar conhecimento. Então, assim, gera uma cadeia produtiva que os Estados estão brigando. Então, no nosso caso, nós vamos defender o Amapá e vamos lutar pelo Amapá, até pela posição da distância do Estado do Amapá, que está mais próximo. Ok, senador. Muito obrigada pelas informações. Vale lembrar que a região foi a que recebeu a maior oferta na história de leilões promovidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Uma oferta de quase 346 milhões de reais.